Olá, meu nome é Luana, eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial na UNB e eu tô aqui para apresentar o meu trabalho sobre desenvolvimento de professores a plasma do tipo HDLT. Primeiro eu gostaria de agradecer ao meu orientador José Leonardo pela oportunidade de trabalhar no laboratório de física dos plasmos, aos meus pais, à minha família, aos meus amigos e à FAPDEF. Em um futuro não tão distante, pesquisadores já comprovaram que a gente não vai conseguir simplesmente manter a quantidade de energia utilizada pelo planeta com fontes não renováveis, como o carvão e também as fontes renováveis, energia eólica, entre outras. Então, as alternativas seriam energia nuclear e a fusão termonuclear controlada. Porém, no contexto aeroespacial, nós temos que veículos espaciais como satélite e naves espaciais necessitam de um empuxo específico alto e altas velocidades de exaltão. A propulsão química, ela não é capaz de dar isso para o propulsor. E além do mais, com a propulsão elétrica, plasma, a gente consegue ter o controle dessas naves. Isso aumenta a atividade desses veículos no espaço e o tempo de vida. Esse projeto, ele tem como intuito fazer a pesquisa dentro do HDLT, no Laboratório de Física dos Plasmas, na UNB, só que nós separamos em duas partes. A primeira foi com o intuito de analisar a sonda de Langmuir dentro de uma campânula, como pode ser vista na imagem, gerar esse plasma e fazer análise de densidade e temperatura dele. E na segunda parte, análise dentro do HDLT, utilizando a sonda de Langmuir também. Nessa primeira parte do experimento, a sonda de Langmuir foi essencial na obtenção dessas duas curvas, nas quais a gente pode observar o potencial flutuante e o potencial de plasma. Neles, a gente obtém a corrente de saturação de cada um. E aí foi possível calcular, utilizando as fórmulas básicas de física dos plasmas, a temperatura e densidade. A temperatura da primeira parte, ela ficou na ordem de eletronvolts, que equivale a mais ou menos 11.600 K. A primeira temperatura, ela foi de 8,77 eletronvolts e a segunda de 3,69 eletronvolts. As densidades respectivas foram de 3,54 vezes 10 a 16 metros cúbicos e 6,18 vezes 10 elevado a 15 metros cúbicos. Na segunda curva, nós obtemos uma curva um pouco diferente, devido a oscilações de potencial, de pressão e outros tipos de alterações no ambiente. A nossa primeira temperatura foi de 7,08 volts e a segunda de 4,43 eletronvolts e as densidades de 2,90 vezes 10 a 16 metros cúbicos e 1,18 vezes 10 a 16 metros cúbicos. Assim sendo, nós concluímos que o diagnóstico feito pela sonda de Langmuir, ele é altamente eficaz e bem condizente com o tipo de plasma que a gente estava produzindo. Como foi visto nos gráficos, a gente teve que desconsiderar a primeira densidade, porque havia muita diferença e variação do potencial de plasma. A segunda parte do experimento, ela é feita com a a sonda de Langmuir também, só que dentro do propulsor. O propulsor, ele tem o nome de HDLT, que vem do inglês, L com double layer thurster, e ele utiliza as cúspides magnéticas para gerar o fluxo e o impulso necessário para colocar o satélite ou propulsor fora da terra, em órbita. Ele tem o apelido de propulsor auroral por conta de ter um efeito parecido com o da terra, que são das cúspides magnéticas, como pode ser visto aqui. O efeito double layer, ele acontece quando os elétrons, eles são acelerados para dentro do funil e assim gerando uma diferença de potencial escalonado, que pode ser medido na ordem de kilowatts. Assim como já foi mencionado, o HDLT é um tipo de propulsor muito rentável para a área espacial e de propulsão para satélite de pequeno e mais de forte. Infelizmente, devido aos acontecimentos da pandemia do coronavírus, nós não conseguimos concluir os estudos no HDLT, mas em 2021, nós pretendemos retornar e concluí-los. Muito obrigada pela atenção e até mais! Tchau!